Olá meus amigos do Agro 360, aqui é o Rafael Vilela e eu quero deixar um recado especial para vocês. Como vocês já sabem, a nova Nissan Frontier é a nossa parceira aqui e eu não posso deixar de reforçar. A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer muito mais. E como eu já disse, além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que garante muito mais estabilidade, além do conforto para você enfrentar qualquer terreno, ela tem o DNA japonês e o menor custo de revisão do segmento. É isso mesmo. Então não enrola e aproveita para garantir a sua nova Nissan Frontier 0km. Visite uma concessionária Nissan e aproveite. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E um recado importante, no trânsito, escolha a vida. Alô amigos do Agro Negócio, está no ar mais um Agro 360 com você aqui no canal Rural, também no canal do Criador e em todas as plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube. Sempre trazendo grandes personalidades do Agro Negócio. Hoje eu recebo um cara aqui, meu amigo, de longa data, um multiprodutor rural, mas tem muita história para contar. E hoje, presidente da BQM, meu querido Caco Auríquio. Olá Caco, tudo bem? Rafa, meu irmão, que alegria estar aqui com você nessa empreitada. É sempre muito bom falar do que a gente faz, de tudo que a gente vive, mas especialmente quando a gente está com pessoas que a gente considera amigo lá de trás, de 1991. Daí pra lá, sei lá. Enterrado lá naquela beira de Rio Paraíba, em Roseira. E dali pra cá, sempre a gente se vendo, se falando, uma alegria enorme. E nesse dia de gravação, eu estou sabendo que você estava numa reunião, teve que sair meio às pressas, vai vir pra cá. Obrigado, eu sei que a sua correria não é fácil, né Caco? Verdade, rapaz. Hoje a gente está numa missão institucional muito importante da BQM, reunião do Conselho, reunião de aprovação do balanço do ano passado. Mas graças a Deus, a agenda andou bem. O presidente Arudo, o presidente do Conselho, fez a coisa andar lá. E aí estava agora terminando umas questões de regulamento de esportes. E eu pedi licença pra estar aqui com vocês agora e tocar essa prosa. Maravilha. A gente vai falar muito de cavalo, a gente vem falando muito de cavalo aqui. Mas tem muita coisa do agronegócio pra falar com você, Caco. Porque é interessante a gente ver as histórias de sucesso. A sua história com o agronegócio já vem do seu pai, né? Como é que é um pouquinho da sua história dentro do agronegócio? Vem de lá. Meu pai, ali de Monterlobato, né Rafa? Vale do Paraíba? Vale do Paraíba, entre quase na divisa de Minas Gerais. É uma cidade, 27 quilômetros de São José dos Campos. Que é uma cidade grande, pra quem não conhece lá. Cidade de 700 mil habitantes. E Monterlobato tem 6 mil habitantes. Ali meu pai nasceu, na serra, quase virando pra Minas. E todos os finais de semana, aquilo ali era a nossa vida, né? Ele saía na sexta-feira da cidade, São José, onde a gente estudava. Eu, minha irmã, minha mãe também ficava ali. E meu pai, depois acabou mudando pra lá, né? Gerente da cooperativa de laticínios, depois... O seu pai tirava leite lá. Tirava leite na fazenda. Ia fazenda é uma fazenda pequena, 70 alqueires ali na serra. A produtividade é baixa. Então ele tinha o leite, tirava leite ali. E o negócio dele era, na verdade, o sábado e domingo, juntar 40, 50 cachorros e sumir pro mato. E aquilo ali era a parte que eu gostava da história, viu, Rafa? É assim que a gente veio vindo. E daí, você sempre ali ligado, mas não trabalhando no agronegócio ainda. Na verdade, você começou profissionalmente, você foi pra mineração, é isso? É isso mesmo. Muito novo, né? Com 17 anos eu comecei. Bom, até ali ajudando muito meu pai ali na fazenda, né? Em tudo que fazia. Tinha a parte do leite, tinha ali, plantava um pouquinho, aonde a gente chamava de varjão lá, eu acho que dava um arqueiro e meio, mais ou menos. Ali era a parte que a gente trabalhava pra plantar milho, plantava la mandioca, fazia comida também pra uma porcada. O gado de corte já vinha naturalmente pela desmama do gado de leite, né? Era aquele girolando que ia pro corte, né? Isso, tinha umas fazendinhas ali na beira que sempre tratou com aluguel pra fazer a recria do gado, ali já fazia alguns cruzamentos. Na hora que essa vacada tava perto de Paris, vinha pra fazenda dele ali, perto de casa. Então tinha esse manejo, muito com os irmãos, ele alugava as fazendas dos irmãos. Eu tinha incumbência também de acompanhar esse gado, de mexer nesse gado lá. Então era uma delícia ali, foi indo minha paixão. À medida que eu fui ficando mais calejadinho um pouco, também fui tendo um gadinho alugado ali na região, foi indo. E com 16 pra 17 anos eu entrei trabalhando como funcionário, né? Pra um grupo de amigos que na frente me convidaram pra ser sócio na mineração. Então muito cedo eu me afastei dali. Meu pai também tinha a manga larga marchador, que foi o nosso início em criação também, de eu ver como que funcionava uma criação de cavalo. Aliás, uma raça que tá em ascensão hoje, né? Forte. Muito forte. Uma belíssima raça também, tem tudo a ver, né? O cavalo de passeio, tem tudo a ver com a nossa região, origem aqui no sul de Minas, né? Um baita de animais também num temperamento fantástico. Então é uma raça pujante também, pujante também. Então ali, Rafa, eu me afastei um pouquinho com 16 pra 17 anos. Foi quando meu pai, enfesado com aquilo, porque final de semana eu já não conseguia voltar com aquela intensidade, mas ele chegou numa hora e falou, ó, vou parar com esse negócio de criação de cavalo aqui e tal. E logo, logo ele parou mesmo, né? Nessa época, eu sei que você, como a gente já se conhece, eu sei de algumas histórias. Você já tava nas provas de Enduro ou não? Então, quando nós paramos com a caçada de viado, que fiquei com aquela cavalo de Vier, as proibições ali, isso foi mais ou menos por 90. Eu não lembro bem quando que isso aconteceu, mas é mais ou menos por aí. Porque coincidiu também com a minha ida pra mineração. Então chegou nesse pedacinho aí, quando parou, nós pegamos esses cavalos e pulamos pro Enduro. Eu, César Leles, que é ali de areias, né? Que era companheiro de caçada também, desatinado, sem ter o que fazer nos finais de semana com aquela tropa. A turma da caçada foi toda pra... Pulou pro Enduro, ó, rapaz. E nós com aqueles cavalos, nosso pé duro lá, demos um trabalho doido pra aquele povo, com aquela tropa arrumada. Foi uma fase muito bacana. E eu entrevistei aqui a Lica Leão. Sim, também era. Era. Nessa mesma época aí, né? Ela foi pro Mundial. Mesma coisa, é, a turma da Copercom, é, Copercom, acho era o nome da empresa que, que, que realizava ali, ligado à BIR, né? E ela, eu me lembro bem, pô, nós tivemos junto nessa, nessa empreitada lá. Correu 170 quilômetros, foi aquelas provas nos Estados Unidos, louco. É, eu não fui pra esse trem, não. O Enduro que eu participei aqui, era até 40 regularidade. Era 40 quilômetros em 4 horas, com obstáculo e tudo mais, né? Então, essa aí eu fui, mas eu fiquei um período curto também. Foram só três anos, e aí eu já parei, foi quando eu tava indo embora pra São Paulo, daí ficou mais difícil ainda desenvolvendo. Aí já tinha, é, a gente já tinha, junto com esses sócios, criada a Beares, que nasceu em 91. Sou sócio fundador dela, né? Empresa nossa de mineração. Junto com esses caras que eram meus ex-patrões, surgiu uma outra área, que eles me convidaram a participar, pra tocar. E aí eu fui desenvolver São Paulo, né, gente? Então, aí você parou totalmente com a atividade de produtor rural e foi pra mineração nesse momento. É, na verdade, eu me afastei um pouco, daí foi quando eu comecei a ficar mais com gado de recria lá na serra. Nesse momento, eu também tinha um aluguel com o pessoal da Granja de Tambi, que tem uma área muito grande lá no entorno. Então, eu pude crescer na pecuária, focadinho em recria, porque a região lá é complicada, né? Pra você fazer cria ou engorda, muito montanhosa, não é a aptidão daquelas fazendas. E ali a gente tocou recria. E aí eu fui, por um período grande, trabalhando lá mesmo, até chegar quando tive a oportunidade de chegar na Sapucaia. Daí começou a mudar a história, né? Certo. Fazenda Sapucaia, você entrou na Sapucaia como arrendante no começo, não foi isso? É. E depois você adquiriu a fazenda? Foi, foi isso mesmo. Fiquei como arrendante lá de 93, quando o Gil do Giovanelli, seu sogro, indicou a gente pro doutor André Mazini pra fazer o arrendamento do subsolo. Isso. Nós estamos falando ainda de mineração, né? É, isso aí. Porque pra quem não entende muito da mineração, vou dar uma explicada pra quem tá em casa como é que funciona a mineração. Subsolo, como é que é essa história do subsolo e solo? É, tem, tem, a mineração ela é feita por concessão da União. Como tem a concessão de uma rodovia, tem a concessão do subsolo pra você tirar aquele mineral pra uso... Seja ele qual for. Seja ele qual for. A regra é a mesma. Pra areia e pro ouro. É a mesma regra. Você responde, é, o formato de concessão é o mesmo, você responde pelos mesmos crimes, então é igual. Ambiental, etc. Ambiental, tudo, tudo. É mineração e ela é tratada na legislação que regula a mineração aqui no Brasil, né? E aí você tem algumas regras pra quando você identifica aquele bem mineral na propriedade, sua ou de terceiro, tem todo um regramento pra isso que pode ser um acordo de cavalheiros e você regula esse acordo da empresa de mineração com o superficiário ou via regra da lei que é indenizar a superfície através de peritos e tudo mais e tem um royalty, que é 50% da CFE que se paga pro governo pra pagar praquele dono da terra. Então, a regra é muito bem clara, bem disciplinada. E ela é justa, né? Ela é justa. Então, no caso nosso lá, quando o Gildo nos apresentou pro doutor André Mazini, saudoso aí, os dois agora, né? O Gildão também, né? Faleceu recente. Então, quando... Um ano já. Um ano já. Um ano já. Meu Deus, nós estávamos juntos lá. Meu Deus do céu. Então, aí quando essa regra ela não vai pra questão estrita da lei que é a indenização mais a CFEM, você pode fazer um acordo de cavaleiro, contrato com o superficiário. Que foi o que nós fizemos com o doutor André Mazini, que virou nosso amigo. Lá eu fiquei por 17 anos, Rafa, como arrendatário. Porra, de 93 a 2010. Olha só, estou fazendo a conta junto agora aqui. Foram 17 anos como arrendatário ali, pagando pra ele o arrendamento que tínhamos combinado da areia, né? Não tem nada a ver com a propriedade rural. Ele alugava muito lá pra arroz. Tinha vários arroizeiros lá. Ele era um arquiteto, não era bem a... Meu soro plantou muito arroz. O Gildão plantou muito arroz lá. O Gildão plantou muito arroz lá. Agora, só pra quem tem uma propriedade aí. Se eu tenho uma propriedade rural, tem areia lá embaixo. A areia sua, a parte de cima é minha. Resumidamente, seria isso. Pode acontecer. Geralmente, a areia ou qualquer bem mineral, ele tem uma empresa de mineração que conhece disso, que tem o direito de pesquisa, de avaliar aquele jazimento pra ver se ele é viável economicamente. Isso. Sendo as coisas não se misturam. A questão desse subsolo não se mistura com a questão de propriedade da superfície. Certo. Ela não mistura, então, eu não posso tirar aquela areia pra mim. Não, você não pode. Como dono do solo... Como dono, eu sou dono dessa fazenda, eu tenho escritura, eu tenho tudo certinho, mas aquela areia que tá lá embaixo eu não posso cair, se eu não tiver o direito daquilo sol. A não ser que você tenha o direito, tenha a empresa de mineração que vai poder receber essa concessão da União. Então, a coisa é assim, quem cuida do bem mineral é a União. Certo. Ela que cuida. Quem cuida da questão ambiental é o Estado. E quem cuida do uso e ocupação ali daquela área é o município. Ele que vai te dar a certidão de uso de solo. Então, as três esferas de comando têm que estar em alinhadas de que permitem você fazer essa atividade de mineração naquele lugar. Certo. Mas se aquela mineração, você detém o direito do subsolo daquele mineral que tá ali embaixo. Mas eu não quero abrir um buraco na minha fazenda. Eu posso não... Como é que funciona? Aí vira demandazinha. Demandazinha. Aí existe muitos casos que vai pro judicial. Se tiver provado economicamente, tem um plano de aproveitamento econômico e tudo mais, que aquela jazida é viável economicamente e as autoridades entenderem que aquele bem mineral hoje é importante pra sociedade, a regra é clara. Vai indenizar a tua área, vai te pagar o royalty e você não vai conseguir vedar. Entendo. Porque o subsolo é de interesse social. Então, ele prevalece sobre a vontade do dono da superfície. Então, realmente... E são regras, como nós dissemos aqui no começo, regras justas. Isso. Mas que tem que ser seguida. É, tem que ser seguida. E ela não é... Ela foi muito bem pensada. Porque ela não é pra prejudicar o dono da fazenda, não. Ela é pra somar. Eu sou dono da fazenda também e é claro que a gente conhecendo isso, você também cuida do subsolo, de entender quem tá. Às vezes é negócio pra você comprar, pra esperar. Você compra o direito daquela empresa que tem. É uma opção que você pode fazer. Tá certo? Ah, não quero ninguém amanhã me apertando aqui antes da hora. Então, vai lá e compra. Agora, a questão da mineração, ela não é agronegócio. A gente tava até falando isso aqui antes de começar. Porém, ela tá totalmente ligada no agronegócio. Totalmente ligada. E nesse momento, por exemplo, quando você faz um acordo com o superficiário, é claro que isso é uma renda muito importante pra um proprietário rural. Eu, depois que comprei a sapucaia, optei em parte da fazenda e por uma empresa de mineração lá, que não era minha. Você conhece? Tubarão. 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 Foi meu arrendatário. Você tem uma área que é sua e arrenda outra pra ele? E arrenda uma outra pra ele. Dentro da sua própria fazenda? Dentro da própria fazenda. Aquilo, pra mim, no período que eu queria fazer fluxo de caixa, me interessava. E fiz. Então, não pressupõe prejuízo ou coisa ruim. Agora, é óbvio, tem que fazer bem feito. A mineração é uma atividade transformadora. É uma atividade impactante. Mas você tem regras claras também. Cuidados de meio ambiente e tudo mais. No passado recente, em alguns lugares, ainda existe um baita de um preconceito sobre a mineração. Mas, imagina, tudo que a gente faz e que acontece tem a mineração de qualquer um dos bens minerais. Não precisa falar aqui de areia e pedra. Qualquer coisa, né? As argilas. Então, mineração está na nossa vida. Precisamos conviver bem com ela. E aquela mineração, aquela areia tirada, vamos falar de areia que eu sei que é o seu carro-chefe lá. De rio não se tira mais, né? Ali na região nossa, não. Várias regiões do Estado e do Brasil ainda tem a mineração de rio porque ela faz um benefício, inclusive, na questão do desassoreamento. Diminuir enchentes, diminuir um monte de coisa. Ela é boa, né? Agora, ali, em algum momento, em algum momento, as autoridades entenderam que era melhor esperar um pouco e vedou. E continua vedado. Hoje, a mineração, ali na região nossa, ela ainda está nas margens dos rios, nas cavas, num estudo muito bem feito que aconteceu lá atrás, do zoneamento minerário. Foi o primeiro no Estado de São Paulo. E tem as áreas disciplinadas. Eu acho que estou esperando esses estoques diminuírem para poder abrir outras possibilidades. Bom, mas aí, na mineração, você abre lá uma cava grande, sempre são grandes, e aquilo lá é o que você hoje integra no agronegócio através da piscicultura, irrigação e tudo mais, né? É, aí sim. Aí você tem reservas. Aí são os benefícios que a mineração deixa. Esses reservatórios de água, por exemplo, são espetaculares. Lá na fazenda, eu uso. Hoje, estou usando para a piscicultura, que é uma atividade econômica super interessante. Então, uma área que já estava exaurida ali da mineração, você começa a criar proteína branca nela. A gente tem aterros de resíduos. Então, por exemplo, a ferrovia nossa que vai com areia, volta com resíduos da construção, o vermelho daquilo ali, que é o inerte, volta para a cava. Então, é liberação de cavas. A gente tem ali agora, estamos instalando agora, a primeira usina solar. As plantas nossas vão estar com toda a autossuficiente agora em energia solar. Isso é muito bom. Na cava, tudo flutuante, Rafa. Você vai ver lá. Flutuante? Flutuante. Na cava, na lagoa. É, não estamos concorrendo com as áreas... Peraí, você vai ter peixe embaixo? Ou não, não dá para ter peixe no mesmo? Vai ter peixe, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vai ter peixe... Então, aquelas placas solares que as pessoas hoje estão fazendo, essas usinas e tal. Inclusive, o pessoal da Eco Power está sempre aí nos acompanhando. Eles estão... O Anderson está para vir aqui dar uma entrevista com a gente. Mas, enfim, aquelas placas solares, elas vão ficar flutuantes ali. Flutuantes. No mesmo jeito que você vê aquelas boias que seguram os tanques e rede para criar peixe. Sei. Essas agora, já existe essa tecnologia desenvolvida pelas empresas aí do setor. Essas aí agora vão servir para flutuar placas solares e gerar energia e as plantas nossas lá da mineração vão ser autossuficientes em energia. Muito legal. Muito bacana. Isso dentro da cava. E estamos com um projeto também de desenvolvimento de loteamento ali no fundo da fazenda, né? Certo. Nas áreas ali do Roseno. Então, um projeto muito bonito de loteamento integrando, integrando essas áreas com as cavas exauridas que são áreas maravilhosas, né? Aquilo fica lindo, pô. Aquela fartura de água. Água boa, né? Uma vista para a serra. Água boa. Já estamos começando a vender terreno aqui já. Do lençol freático, né? Exatamente. Ali é um lugar privilegiado. Você vê a serra do mar para trás e a serra da Mantiqueira na frente. E a serra da Mantiqueira para o outro lado. É isso mesmo. O vale, né? É lindo. Eu sou apaixonado naquele lugar lá também. Então, tem muita coisa boa. Mas aí você consegue hoje integrar dentro do agronegócio, usando o subproduto, vamos chamar assim, da mineração, hoje está te ajudando muito no agronegócio. Sem dúvida. E foi a minha referência para as áreas, para as fazendas que a gente tem ali. Além da irrigação, você tem pivô para trocar. Ah, sim. Daí o pivô que toca hoje. Nós temos três pivôs também com água da lagoa. Porque é muito legal. Você tem a criação de peixe. A ureia, a ureia que está ali, já ajuda também na irrigação. Você diminui lá de necessidade. É representativa essa ureia? É representativa. É importante. É importante. Então, é um ciclo sustentável. É um ciclo muito rico de aproveitamento dessas sinergias das atividades. E aí, só para fechar, eu estava te dizendo que tem tanto a ver isso que você está dizendo. As atividades, embora distintas, elas têm uma correlação tão importante que as fazendas que eu busco ali fazer investimento, sempre eu procuro que tenha uma relação dessa também com a questão da atividade da areia. Não que a gente queira, no médio ou no curto prazo, explorar, mas fica ali como uma alternativa futura também. Mas as outras empresas, eu sei que você não quer falar de outras empresas, mas geralmente as outras empresas mineradoras, elas têm esse conceito de integração de agricultura com a extração de minerais ou não? Não, 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 não. É que ali juntou também, no meu perfil, essa coisa, juntou no meu perfil essa coisa da vida na roça mesmo, tanto é que eu escolhi morar lá e juntou com a atividade. E eu sou um cara que gosto muito de produção, Rafa. Tudo que é produção me motiva, sabe? Eu gosto de movimento, eu gosto de realmente sentir o coração batendo forte, né? Eu gosto de, eu não gosto de ver nada parado, coisa estática, eu gosto de coisas em movimento e isso me ajudou também nesse desenvolvimento dessas sinergias e é tudo que eu busco em todas as atividades nossas. Veio lá a mineração, tem a parte agrícola, tem a logística firme pulsando no meio, tem tratamento de resíduos, tudo a gente vai buscando ali a sinergia entre as atividades e se fortalecendo através delas, né? E como é que faz esse aprendizado? A gente estava contando a história e abrimos um leque aqui para falar da história da mineração, mas aquele, chamar de moleque carinhosamente, de 17 anos, que foi trabalhar numa empresa de mineração, você imaginava esse tamanho todo, essa pujança toda que virou a Bearese? Não, não, não imaginava, isso é o dia a dia, é esse prazer que eu estou te falando ali, essa motivação, né? Para mim o trabalho não é nenhum esforço, né? Para mim o trabalho é meu jeitão de viver, né? Eu adoro isso e fico toda hora caçando, tem a Sandra, minha sócia que você conhece lá, técnica e tal, toda hora que eu venho com uma conversa nova, ela fala assim, mas quantos anos você pretende viver mesmo? Você acha que você vai durar 150 anos? Ela começa a falar de projeto lá, nós estávamos mandando agora, viajamos para Goiás, vendo umas áreas de pesquisa, a gente faz muita pesquisa também em outros minérios, né? Só pesquisa mineral e aquilo que a gente não sabe produzir, a gente, claro que não vai produzir, mas desenvolve a mina, né? E aí a gente estava lá agora em Goiás vendo umas minas lá e entrou um negócio de calcário, agrícola, falei, puta, tudo a ver com o que a gente quer, só que estava lá no Goiás, vamos mexer nisso firme e tal, e a jazida gigante, rapaz, e pá, mas quem já é sócio, papapá, papapá, ficamos dois dias em Goiás e o negócio andou, né? Tá uma mina maravilhosa aí, fomos fazer o, começamos a desenhar o business plan que vai sair desse negócio lá e tinha lá 80 anos de jazida. Fica louco. A Sandra, mas peraí, pô, você tá com quanto mesmo? Com 80, o que você vai fazer? Mas depois é lingata também, né? Mas isso é bacana, cara, porque até pra história de vida, né? Que uma vez, você comentou isso comigo, eu acho importante, tantas coisas que você se abdicou lá atrás com 17, 18, 20 anos, pra chegar no poder fazer hoje, de certa forma, alguns sonhos que você tinha lá atrás, né? É, são escolhas, cara. São escolhas, cada momento você tem que fazer uma, você tem que tomar uma decisão, fazer, eu, assim, que fica muito no meu íntimo e que é um grande símbolo de escolhas, eu tenho a Mariana, minha filha, meu primeiro casamento, tá com 24 anos, e eu tenho o Carlinhos com oito, de outro casamento. É impressionante a diferença de você ser um pai de 20 e você ser um pai de 45, né? Ah, por isso que as pessoas falam que os avós estragam os filhos, né? Você com 45, a maturidade, a vivência, o jeito de você saborear e perceber cada evolução da criança é completamente diferente, pô, e isso não é, isso não é nenhum demérito ao jovem, mas realmente ele não tem a amplitude da visão que a pessoa mais vivida tem, né? E aí o sabor da paternidade, eu tô experimentando, é muito diferente, né? Não quer dizer que você tenha mais ou menos amor pelo filho, é igual. Exatamente. O amor é a mesma intensidade, mas o jeito de você viver aquilo ali, a paternidade, é diferente, pô, né? Os times de vida são diferentes, então é muito, pra mim tá sendo uma experiência muito rica, né? Então, é viver isso. É, mas a gente fala muito, a gente ia falar muito de cavalo, cavalo é uma coisa que na hora que começa a falar de cavalo, não para mais. Mas enfim, você com 20 e poucos anos se abdicou de muitas coisas, e eu lembro que você me falou um dia, eu tive que parar de caça, que na época ainda tinha as liberações e tal, mas você teve que parar de caçar, teve que parar de montar cavalo, parar de competir e se dedicar 100% a um projeto de vida totalmente diferente do que a molecada de 17, 18 anos, talvez seus amigos estivessem fazendo, né? Não, foi isso mesmo. E aí tem histórias fantásticas sobre isso. Foi ali mesmo, né? Quando eu te disse que eu virei sócio na empresa em 91, a convite dos meus patrões, muita gente pergunta pra mim, ah, o teu pai era do negócio e tal? Não, nunca foi. A Areia começou comigo trabalhando ali com 16 pra 17 anos e recebi esse convite quando eu tinha 21 pra ser sócio na empresa. E aí, quando eu fui pra São Paulo, rapaz do céu, ali foi o ponto das escolhas, eu acho mais difícil pra mim. Ali chegou um momento que eu tanto tinha o entusiasmo de perceber as coisas fluindo, a coisa crescendo, a empresa avançando, como me afastei um pouco dessa origem minha que eu sou apaixonado, que era a questão da roça, né? E aí teve um marcador na minha vida, Rafa, que eu acho que você lembra disso. 99, com o nascimento da Mariana e tudo mais, eu tava, esse meu primeiro casamento, morando lá em São Caetano, era o apartamento, e trabalhando ali em Santo André, que era onde a gente desembarca o trem e tudo mais, e eu naquela loucura, às vezes nem chegava em casa, ficava no alojamento com a turma ali em Santo André mesmo, porque chegava tarde, aí ia sair às quatro da manhã de novo e... Muitas vezes você pegou até na boleia do caminhão, né? Muitas vezes não, muitos anos, direto. Muitos anos, né? Tô junto com a moçada, e isso tem uma história gozada, porque às vezes ali, antes disso, quando a gente tava começando, saía a moçada, meus amigos saiam, tinha um negócio legal, uma festa de um companheiro boa, tal, 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 eles diziam onde tava. E eu tentava conciliar a minha saída com a carreta, quatro horas da manhã, pra dar uma passadinha, eu passava, puxava aquele buzinão, saiam meus amigos na porta lá, sapecados. Você com a carreta carregada. Com a carreta carregada, e indo embora pra um canto ou pra outro, isso várias vezes, né? E foi aí, aí em 99, que eu ia dizendo aqui, coincide ali com o nascimento da minha filha, tal, fui fazer uma festa todos os anos, durante esses 32 anos, ao final do ano, só falhamos na pandemia. A gente faz um encontro de todo o time, todos os colaboradores escolhem um lugar e vai o time inteiro lá, da empresa, e a gente faz um fechamento do ano. E eu fui fazer esse encontro com a turma e tive um desmaio, primeira vez na minha vida. Em 99? Em 99, eu tava com 29 anos. Eita. Aí parecia que as televisão véia, não sei se você pegou aquela televisão que a gente puxava o caninho dela, e ela fazia, e fechava, né? Aí fez exatamente a televisão véia pra mim, e eu falei, o que tá acontecendo com o sol? Eu me lembro disso, fez e foi fechando, 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 e disse que eu caí pra frente. Aí eu já não vi. Aí me acudido, levou pro hospital, tava com uma taquicardia violenta, quer dizer, saí do lugar que a gente tava, cheguei no hospital em São José, passei no postinho, mandaram ir pra um hospital maior em São José, e eu não vi nada disso, né? É o que me contam, né? E aí cheguei lá, uma taquicardia, rapaz, violenta, ainda. Aí chegou meu pai, chegou ali, e um médico muito amigo nosso, que faleceu também, o Badaró. Aí o Bada foi lá, falaram, não, ele não pode sair, ele não pode sair, ele assinou uma papelada lá, junto comigo, pra eu poder sair daquele trem lá, saímos, fomos pro consultório dele, aí ele, você continua nessa loucura de vida, cara? Continuo, tal. Me conhecia muito, ele gostava muito de atirar, ia atirar em casa. Você continua? Continuo, tal. Aí ele pegou, abriu uma prateleira em cima, assim, arrancou um uísque, colocou um copo pro meu pai, um pra mim, um pra ele. Tacou um lavrado pra cada um, pôs umas pedrinhas de gelo, falou assim, eu vou tomar esse uísque com vocês aqui, o tempo de você me falar quem que vai assinar os cheques da empresa, quem que vai tocar ela por dez dias, e vocês daqui vão sair pra umas férias. Pode ser, Carlinho? Falou pro meu pai. Meu pai falou, tô precisando, e aí dali nós saímos, meu e meu pai fomos embora pro Mato Grosso pescar, dez dias, meu tio Ayrton ficou com os talões de cheque da empresa pra tocar ali, e ali foi um trem que me fez pensar muito, né, em começar a partir daquele momento a encontrar as doses pra cada fase. Faziam então, Rafa, disso que você tá falando, que eu me afastei um pouco do que é a minha origem pra equilibrar, faziam nove anos. Foi ali, 99, em 2000 que eu voltei procurando alguma atividade no cavalo de novo, foi quando eu comprei o cutting, foi quando eu encontrei o laço de bezerro, e foi quando eu falei, vou ter alguns cavalos agora, quarto de milha, já tinha quebrado o vínculo. Você entrou pro quarto de milha por causa da modalidade laço? Foi por causa, eu comecei a procurar, a paixão pelo quarto de milha desde menino, meu pai criava o Mangá Larga, mas eu já tinha o olhar lá, né, já tinha tido alguma coisa. Nessa época aí já tinha o laço, né, as modalidades de laço entrando no Vale do Paraíba e tal. Já tinha, Hamilton, Bezerra, firme, fenômeno. Fenômeno. Será que o Hamilton, se a gente marrar ele direitinho, ele vem aqui dar uma entrevista pra mim? Rapaz, se você falar, eu trago ele aqui. Eu fico sentadinho ali, ó, e deixando ele falar, porque aquilo tem causa, viu? Aquilo tem causa. Aquilo é uma coisa fantástica. E aí ali, ali em dois mil, eu saio de São Paulo, volto a morar aí a Mariana, pequenininha, até pra ficar mais perto da minha mãe também, pra ajudar ali nesse manejo do nenenzinho novo. Viemos pra São José, ali eu voltei a mexer com o cavalo de laço e comecei uma nova, um novo jeitão na minha vida, com um tempero um pouco diferente, estruturando um pouco mais as empresas. E ali foi um marcador na minha vida muito interessante. Foi um pico de estresse. Pico de estresse. Pico de estresse. Com 29 anos. Foi de louco. Foi de louco. E o Bada falou, sabe? Falou, Caco, você teve uma pontinha. A sorte é que você tá forte e tal, e o coração aguentou esse desaforo, porque foi um desaforo. Podia ter encerrado a sua prosa aqui. E aí encerrou, encerrou, né? Então, foi de louco. De rever tudo, né, cara? É, tem que ressignificar. Ali foi um momento que eu ressignifiquei minha vida e sem perder as características, sem perder o amor por isso que eu tenho, que é o trabalho, pela roça e tal, mas achando um jeito diferente de levar. E foi muito bom pra mim. Foi muito bom pra mim. Passar do susto. Que susto. Passar do susto. É, foi um susto. Eu lembro dessa ocasião. Ó, o Caco tá meio esquisito. Eu tô falando isso aí. É, mas... Eu fui dando uma ajeitada e passou. Passou. Ficou pra trás. Ficou pra história. Então, mas não podemos dizer, a gente vai entrar falando sobre isso, mas o cavalo foi fundamental nesse momento na parte de uma... de você se ressignificar, como você mencionou aqui, né? É isso mesmo. E assim, você tem todo mundo, né? Cada um de nós, eu pelo menos, você tem o posto de gasolina que te abastece, né? Você tem lá o lugar que te carrega de energia boa. Pra mim, é o cavalo e a fazenda. Eu preciso, nos momentos que eu tô bastante tomado aí, que a energia gastou, que não sei o quê, o meu lugar de recuperar, de abastecer, pegar um cavalo, às vezes saio sozinho, saio à noite, saio cedo e faço do meu jeito. Ali, tem horas que eu, acho que por esse jeitão nosso, desde cinco anos, tá acompanhando meu pai, muito tempo sozinho nessas caçadas e tal, ali eu aprendi a me abastecer. E eu sinto a falta disso quando eu não tenho, né? Então, ali, tem hora que eu comigo mesmo, ou eu com o cavalo e só nós ali, dá uma coisa. E as pessoas que estão perto da gente, vai aprendendo, vai conhecendo a gente também. E é interessante como as pessoas que estão perto de mim, até me estimulam. Quando percebe que eu tô ficando meio sem combustível, já me empurra pro lugar certo. Dá um cavalo pra ele. Dá um cavalo pra esse caboclo e deixa ele andar. Dá um paieiro pro cavalo e deixa ele andar. Sabe de uma história muito bacana que a gente tem em comum, que eu vou partilhar com vocês, em 2013, eu comprei aquele cavalo seu. Rosará? Rosará. O apelido dele é Rosará, né? Sabe por quê, né? Por causa da fazenda Rosará. Por causa da fazenda de Monteiro e tão sertanejo que ele era. Eu achava aquele cavalo tão sertanejo que eu chamava ele com o nome lá da fazenda da Sé. E foi um dos momentos que eu tava passando por um momento difícil da minha vida, por algumas questões e tal, e eu lembro que foi até interessante que nós saímos pra almoçar junto, meu filho tinha pedido dinheiro pra comprar umas figurinhas. Eu falei, ah, tô sem dinheiro. Eu puxei da carteira, tipo assim, tinha cinco reais na carteira. Eu falei, só tenho cinco reais, não dá pra comprar figurinha agora, não. Aí na forma de almoçar eu comprei o cavalo e um trailer, não foi? Eu lembro, foi isso mesmo. Aí ele falou assim, mas você comprou o cavalo e o trailer que é cinco reais. Mas aquele, mas esse cavalo foi tão importante. Foi isso mesmo. Esse cavalo foi tão importante na, acho que na sua vida, que você falou pra mim, eu não posso vender pra outro. É isso mesmo. Tem que ser pra alguém que seja de dentro de casa. Cuida dele aí. E ele tá no finalzinho alguma hora, cara. É, mas... Tá com 20, também em 2023, ele tá com 24 anos, já tá cego de um olho, tá bem velho, tá ali no canto, né? Um baita de um cavalo, uma lasca de um cavalo enorme. Uma lasca de um cavalo enorme. E um cavalo que foi tão importante pra vocês, pra você, pra Mariana, fala dele até hoje com carinho. E é esse amor, e ele foi fundamental pra mim naquele momento. Eu precisava dele naquele momento. Que coisa legal. Foi minha terapia naquele momento. Lacei o bezerro um tempão nele. Hoje foi. Então é muito bacana a gente ver o que o cavalo pode proporcionar. Aí não é a raça. Aí não é a quadrilha, não é a modalidade. Aí é o cavalo indivíduo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho histórias que eu via meu pai fazer. Meu pai tinha um cavalo, era um manga larga, que ele caçava, chamava Vadio. Aquele cavalo tinha um troço com meu pai, tão grande. Ele levava, num bolso do cutiano dele, ele levava o café. Ele punha dois sanduichinhos no lado de cá e a espiga de milho do Vadio. Na hora que ele pegava o sanduíche dele, ele quebrava um pedaço da espiga de milho. E às vezes ele estava andando, ele chamava assim, Vadio, hora de comer. Baixava a mão aqui. O cavalo pegava com o freio, com tudo, ia comendo um pedaço do milho dele. E eles comiam juntos. E a hora que ele comia o sanduíche dele, ele dava um pedaço da espiga de milho para o cavalo. Se tivesse parado, dava parado. Se tivesse andando, era andando também, porque às vezes não dava para parar. Se tivesse tocando, estava com fome e era andando. E ele dava ali e tocava. Então isso são histórias e referências que vão ficando para a vida da gente. Incrível, né? E são princípios também, né, Rabir? Exato. E esse cavalo, só para fechar que eu estou te falando aí que não tem raça, não tem nada. Aí a gente, às vezes tinha que buscar cavalo no pasto para sair, para coisa. Qualquer um que montasse no Vadio, o Vadio pulava. Só não pulava com seu pai. Aí podia ele montar de cara para trás, podia fazer o que quisesse. Mas a gente pode ficar firme na traia ali, porque ele ia pular. Ele não queria. Exatamente. E são histórias que o cavalo nos proporciona, por vezes aí, e que nunca são diferentes de um cara bem sucedido financeiramente, de um outro que não tem dinheiro, que tem um cavalinho só. Você pega a história do Felipe Mazetti, que teve aqui. Também se emocionou aqui. Ele falou todas as vezes que ele parou, o cavalo comia antes dele. Ele nunca tomou um copo d'água ou comeu alguma coisa antes do cavalo. Então a história é a mesma, a essência é a mesma. Essa paixão é sempre a mesma, né, cara? Respeito, né? Na verdade, na verdade, eu falo, Angélica, que sempre usa isso que eu falo, que o meu jeito de lidar com as pessoas, o time que eu tenho de lidar com as pessoas, eu aprendi mexendo com muito mais, a minha referência é mexendo com o cavalo. Era esse time da mexida no meio dessas empreitadas duras aí, que tem o imprevisível e tal. Exato. E o mais interessante, quando você tem a oportunidade de mexer com uma quantidade grande de animais, você vai perceber também que é igualzinho gente. diferente, cada um tem a sua personalidade, cada um tem aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, o jeito que ele vai reagir, é... Exatamente. É uma loucura isso aí, né? Tem gente que a hora que olhar lá vai achar que nós tomamos uma dose bem grande de cachaça antes de sentar aqui, mas não é não. Não, é verdade. O bicho é assim, né? O Jango, o Jango Salgado sentado aí na sua cadeira, ele chegou pra mim e falou que ele tava treinando uma ego pra rédeas, e ele sentiu que a régua não tava feliz fazendo rédeas. É, é isso aí. E ele chegou pro proprietário e falou, essa régua... Isso aqui não é pra dela. Vai na apartação. E ela foi campeã do ponto futuro da apartação. Então... E fala de um craque, né? É, ele tá falando... Então, quer dizer, essa linguagem é fenomenal. É, fantástico. E o bicho é isso aí. Coisa boa. Ensina muito a gente. Essa é a verdade. Eles são grandes professores pra gente tocar a vida. Agora, começamos a falar de cavalo, aí a coisa vai se aprofundando aí, né? O Cutting Dog foi seu cavalo... Primeiro cavalo de laço? Não foi o primeiro, Rafa. De laço, não? Não foi o primeiro. Ele foi nessa fase. Eu antes dele já tinha, rapaz, uns animais... Então você já dava umas brincadas de laço individual ali? É, você quer ver? Não, você quer ver? Quando eu vim ali, 2000, eu tinha tido, na verdade, de laço sim. Quarde milha não. Mas de laço você tem razão. De laço sim. Porque quando nós começamos a mexer em São José, que eu voltei dessa fase, queria achar uma atividade no cavalo pra eu ter aí a minha origem de volta, retomar ali. Resgatado ali? Resgatar. Aí nós fomos num leilão, e eu saí andando baia-baia, dando uma olhada nos cavalos e tal, e vi esse cavalo. Ele era novo, rapaz. E não era treinado de laço ainda? Já, já. Ele tinha ficado em terceiro lugar, num ponto do futuro, com o João Paulo Miranda. João Paulo Miranda. João Paulo Miranda, que tinha feito o cutting. Me lembro bem disso. Tinha uma foto linda, que por muitos, muitos, muitos anos, foi a foto estampada aí da BQM, ele laçando um bezerro, um bezerro bem de frente, assim, o cavalo parando no fundo, o bezerrinho correndo. E aquela foto era o cutting, ficou muitos anos na BQM. Comprei esse cavalo, só que já quebrei uma regra, porque tem uma regra tradicional aí, laçador novo, cavalo velho. Cavalo velho, né? Aí tava o caboclo aqui, laçador novo, embora eu já tava com 30. Laçador novo, e peguei um cavalo novo ali. Então o desafio foi enorme, esse cavalo deu um trabalhão pra chegar no ponto, porque ele era um cavalo genioso, um cavalo muito de aberta, né? E ele fez uma carreira maravilhosa. A Milton me ajudou muito, depois ele veio ganhar a maturidade na mão do André, com ele, o André tava com o centro de treinamento dele ali em Caçapava, me ajudou pra caramba também com o cutting, enfim, aí foi indo. Aí veio logo nessa época ali uma outra égua que entrou, Easy Going, chamava a égua, uma égua preta, não sei se você lembra dela, uma égua preta grande. Aí ela acabou ficando com o André também, aí veio vindo outros, veio o Boy, veio o Little Bill, veio vindo uns outros cavalos, que essa fase muda, essa fase muda em 2010, quando eu chego na Sapucaia. Ali muda e virou o olhar pra criador. A fazenda Sapucaia, você tinha a sua área de mineração, que era uma parte da fazenda, de repente você adquiriu a fazenda inteira, e aí começa a criar, agora eu vou criar cavalo. Ou você queria criar só pra laçar, ter animais de laço só, você já pensava em criação? Não, ali sim. Quando, esses 10 anos não, era isso, eventualmente, eu bastante dedicado à minha atividade, mas brincava. Então, foi uma coisa bem leve, mas tinha sempre 3, 4 animais de laço, sempre pegando um caboclo com o outro. Nessa época, Juninho Turra teve comigo, morou um tempo comigo lá na fazenda, lá em Monteiro também, já tinha pista lá, treinava lá. O bezerrado do meu pai, que ele ficava marado de eu pegar os bezerros de leite dele, só deixava ir nos grandes. Então, isso aí aconteceu lá em Monteiro, foi varando, varando, varando esse período, até que 2010, 2010, o doutor André já estava com bastante idade, ele estava com 83 anos, me ofereceu a fazenda. E aí, quando eu comprei a fazenda, o Daniel estava para os Estados Unidos, tentou levar o... me pediu o cut para ir para lá, para ele tentar a coisa, não conseguimos... Daniel Lopes, um fenômeno, né? Fenômeno. Ele estava morando nos Estados Unidos, eu lembro dessa história. Ele foi morar nos Estados Unidos, competindo nos eventos de lá, aí, de repente, você falou, você não volta para lá não, não foi isso que você falou? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu estava lá com o mapa da fazenda, vendo e tal, e ele voltou para ver o cut, porque o cut sentiu, ficou ruim, e ele voltou, estava naquele tratamento. Para quem está nos acompanhando, todo animal para entrar nos Estados Unidos, tem que fazer... Baixar no talha. Baixar no talha, que é a doença do carrapato que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos não tem, o cavalo entrar lá, ele tem que baixar isso aí. E o tratamento é difícil. O tratamento é quase que uma quimioterapia, né? Tem cavalo que não consegue, tem cavalo que não baixa. Tem cavalo que não baixa. Então, não adianta, e foi o caso do cutting. Não baixou, né? Não baixou. Mas ele era cavalo competitivo para os Estados Unidos? Ah, com certeza. Com certeza. Para correr rodeios lá? Ah, com certeza. Não, para prova técnica, para rodeios, aquele cavalo era um cavalo, putz, completo. Aquilo, se cai na mão do Daniel lá, o Daniel iria fazer uma história patoluda lá. No período que ele esteve lá, ele não encontrou o cavalo para formar o conjunto com ele. Aí acabou também que, quando ele veio aqui para ver, eu fui um dos responsáveis por ele voltar também. Porque daí eu contei para ele, eu estava com o mapa, mostrei para ele. Falei, está vendo aqui? Já que o cutting não vai, então você vem, porque agora eu vou começar a criar cavalo. Isso é o caboclo para me ajudar nesse trem aqui. A gente vai ter uns cavalos de laço, mas eu vou arrumar umas éguas também. E vamos começar. Você nunca se interessou, dentro do quad de mira, nenhuma outra modalidade até então, era o laço de dupla ou outra modalidade de cavalo. Você gostava do laço individual? É, eu gosto do laço individual. Nunca também me dediquei. Embora eu adore, você vai falar assim, você olha o laço em dupla, também acho uma beleza. Laço eu gosto. Mas você vai falar duas modalidades que tem aí, linda, que eu nunca experimentei, mas que se experimentar, eu sei que até me preserva. A partação e o workahorse. Eu acho essas duas modalidades também de arrebentar. A rédeas eu acho lindo, mas não me vejo. Não me vejo. Para mim falta o boi. O boi. Falta o boi, é. Bastante técnica, eu acho sensacional. Mas não me vejo. Já corrida também não me vejo. Outra que eu adoro, quando vou para o Nordeste, eu adoro ver a vaquejada, mas também não me vejo ali. É diferente. É mais robusta, né? É. Falta um meio e meia de homem aí para poder. Para dar certo. Para eu me ver lá. Para eu me ver lá. Então é isso aí. Agora, tem modalidades, a gente, e aí a idade vai passando, o bezerro é um limitador para a idade forte, né? Você pode brincar e ir nas masters e tudo mais, mas não tem jeito. Essas provas de cronômetro e tal, isso aí, o cara tem que estar zerado. E não é meu caso. Eu já estourei os joelhos, já estourei as costas, já não é meu caso. Então, ela é muito bruta. Faz a gente pensar cada vez mais. Eu, por exemplo, tenho falado bastante com o pessoal do Working Cow Horse, aí estou bem inclinado a apartar um bicho lá e ir, porque a genética que a gente tem vai para tudo isso, está certo? Exatamente. Eu foco ali, mas a genética... Porque é onde eu ia chegar. Você foi um dos precursores na mixagem, ali vão chamar assim, do cavalo de rédeas com o cavalo de apartação para laço ou não? Porque hoje, a base de rédeas está muito forte dentro dos resultados do laço individual, não está não? Está, mas eu acho que assim, isso acho que não tem nada a ver comigo não. Tem a ver com esse desenvolvimento das provas técnicas, que você precisa de um cavalo mais técnico e nesse aspecto, eu acho que esse cruzamento, aí é o ponto de vista meu, eu acho que esse cruzamento aí do cavalo de boi com o de rédeas ajuda nas provas técnicas, nas de cronômetro menos. Eu acho que você fechar boi com boi ali, de cronômetro, vai também, tem cavalo de diversos temperamentos, mas eu gosto desse cruzamento demais, eu acho que fica mais dirigível ali, eu acho que ficam os animais um pouquinho mais esperando para reagir. Os cavalos boi com boi, às vezes eles pensam na frente do cavaleiro, ele é tão boi como um cachorro, Border Collier ou Blue Hiller, que quer morder daquele, esse é o cavalo de boi, fechado. E o de rédeas, ele desliga mais um pouquinho, ele espera o seu comando mais um pouquinho, eu acho que dá um tempero, sem perder o foco. Mas isso já era usual naquela época, 2010 ali, você está falando, já estava todo mundo fazendo isso aí então. É, eu quando cheguei, eu quando cheguei, achava que dava para fazer esse tipo de cruzamento, era uma tropa, o laço, você lembra como é que era lá, ele era o laço técnico, muito pouco olhado ali naquela época, era o cronômetro mesmo, os rodeios e tudo mais, e era uma tropa muito rústica, cavaleirada também, uma cavaleirada bem rústica, apoiava mais na boca, dava mais uns trancos ali, aquela coisa, hoje é um cavalo que você tem rédea e tal, o caboclo dá um tranco na boca dele, perdeu o companheiro, é outro mundo, é outra genética, é outro jeitão de jogar, e eu queria tentar desenvolver, baseado nessas experiências que eu tinha tido com um cavalo, que eu imaginava que seria legal para um cavalo de bezerro, eu queria tentar desenvolver uma genética para isso ali. E falei agora esses dias, você tem hoje, não sou só eu, hoje você tem alguns criadores focados assim no laço de bezerro, recente agora, eu estava dando o exemplo aí do Valdomiro, que o Valdomiro fez quando ele trouxe o Pop, que ele meteu um funil ali para a modalidade de laço e deu super certo, super focado, outro cara que eu acho que faz também, e ele tem essa linha um pouco da rédeas com o cavalo de boi, o do Pérez lá no Paraná, o Pilgrim, que foi o que foi nas pistas aí, um ícone, e ele vem cruzando nas éguas, metendo boi, éguas de bastante sangue de boi, pôr nesse cavalo que tem ali, Hollywood Dundee, então, eu gosto muito desse cruzamento, e acho que não está errado, porque quem está fazendo isso tem tido grandes resultados também, agora, com o passar do tempo, a pista é soberana, a pista vai mostrando, validando se o projeto está no caminho certo, ou se o projeto está no caminho errado. E esse projeto, caminho certo, caminho errado, que você está falando, é complicado, ele é ingrato, tem hora, porque leva tempo para você comprovar, como leva tempo para você descomprovar o negócio. Quando você começou lá atrás, foi buscando éguas de que base lá? Então, eu mesclei, eu mesclei, você vê que a gente, a nossa história é muito novinha, são 10 anos agora, indo para 11, e se o seu olhar e pegar a história ali da tropa, criação nossa, letra A foi a primeira geração, letra B a segunda geração, letra C, se o seu olhar nós estamos fazendo ganhadores em todas as gerações e com um volume pequeno de cavalo, a gente cresceu a nossa parte de reprodução nos dois últimos anos, eu sempre criei pouco, mas você pega, por exemplo, a letra B, a letra A teve éguas que eu comprei e já tinha cavalo na barriga, então, eu não, da primeira geração, eu não fui eu que pensei todos os cruzamentos, a letra B para frente, já foram cruzamentos feitos inteiro por nós, eu pensando, ali você tem Best Boy, você tem Best Girl, você tem a Blessing, você tem o Blazing Pop, um cavalo que também está laçando aí, que está sempre nos cinco cavalos aí, sempre muito bem ranqueado, então, a letra C, você tem Crazy, você tem o Cowboy, você tem tem o Chico, que é outro cavalaço, então, você tem uma série de animais, já tem na D, agora, já vem a geraçãozinha nova, tivemos o ganhador, aí o Golgan, filho do Atia, que é um desafio, um cavalo gunner no laço, a princípio, o cara fala, puta, vai dar com os burros na água, não, você tem o Good Blue, que ganhou, ganhou na Castrado, lá agora, filho do Blue, que já é, ali o Blue já tem uma linhagem, né, você tem o Chines Park, já tem as mães mais boi, Flore Blue Boom, já é boi fechado, diferente do Atia, que é rédeas fechadas, mas eu preciso achar mães, que tenham mais esse cruzamento do boi, então, todas as gerações, vem vindo, vem mostrando o resultado, viu, Rafa? Você fez resultado em todas as gerações, desde o... Está vindo, né? É, com cavalo é importante, o Best Boy, por exemplo, cruzamento com uma égua nossa lá, que é a Nutiex, que ela tem rédeas, Nutiex, e uma mãe de boi, e aí nós pusemos o pop. Que é 100% fechado o laço. É 100% fechado o laço. Nasceu o Best Boy, é o filho mais pontuado do pop, de todos os filhos dele. Né, pô, e ganhou de novo, não ganhou? Ganhou castrado, ganhou um mundo de coisa lá, ganhou na aberta com o Daniel, ganhou com o proprietário dele, que é o Thiago, ganhou com um menino na iniciante, que o Thiago colocou para laçar nele, eu acho que ele ganhou umas sete fivelas lá, nesse congresso. Ô, Caco, você vendeu, vamos falar desse primeiro, o primeiro grande estrela que você fez, foi o Best Boy. Sim. É um cavalo que o Daniel até já mencionou, ele viu nascer, criou, isso. O Daniel se falar do Best Boy, ele chora igual o Chifrin chorou do Shine Beaver. Sim. mais um baita de um cavalo e que descreveu essa história. É que nem um filho para você, que não é mais seu, está na mão do Thiago, mas... É, mas continua. Pô, a gente torce, você esquece que você tem cavalo seu na pista também, você quer que os cavalos de criação ganhem, não importa se você é dono ou se não é, você vibra igual. Cavalo é gozar. E eu tenho um negócio lá na fazenda, Rafa, que os cruzamentos eu gosto de fazer. Tem hora que eu até peço opinião de um, de outro, o Beto mesmo, às vezes eu ligo, falo com ele, pô, estou querendo fazer isso para ouvir a crítica, mas eu gosto eu de planejar. Então, o trem é, o projeto é longo, mas você veja só que história gozada é essa, né? Best Boy e Best Girl. Mesma cruza? Quando o Valdomiro, não, cruzou diferente. Quando o Valdomiro trouxe, e que ele começou a vender, as coberturas, eu adorei o cavalo, né? Fui no Valdomiro e pedi para ele me fazer ali um pacote de 10 coberturas. E comprei 10 coberturas do Pop. Do Pop. Nós fizemos 10 filhos do Pop. E eu escolhi qual era a melhor fêmea. Chamei ela de Best Girl. E eu escolhi do lote qual era o melhor macho. Ali, nos dias de Nascidinho. Nascidinho. Potrinho, na hora de batizar. O Best Boy. O melhor macho. E a melhor fêmea. E eles se transformaram no que são aí. A Best Girl foi a égua do ano também. Uma égua super pontuada. Dura demais. Essa é uma égua de cronômetro. E esse é um cruzamento completamente diferente do outro. Porque a mãe dela, ela é Missing James. Não é nem completamente diferente, não. Porque é Missing James na Blessing, que é Country, Dunnett. E mãe de boi também. Então, ali é um cruzamento mais diferente ainda. Tem um pouco de corrida ali, né? Que vem do Missing James também. Mas você vê, a égua, ela nasceu com uma morfologia, um estilo e um temperamento tão especial, que eu escolhi o melhor machinho e a melhor fêmea. Não que eu tava dizendo que ia ser o melhor do... Ali. Da minha criação. Eu escolhi os melhores da minha criação. Mas o que? Feeling? Ou você olhou a morfologia? Você olhou... Eu acho que é um misto de tudo. É um pouco de sentir os bichos também e você... E dar muito certo aquilo que você pensou do cruzamento, né? Ali tava materializado. Agora, faltava a gente ver o desenvolvimento deles. Porque o cavalo, rapaz, o cavalo, ele é... O projeto é muito longo e ele é uma conjunção de fases, né? É pensar o cruzamento depois que conduzir a gestação. Aí nasce. Conduzir essa criação aqui até a desmama. Depois conduzir a recria. E o conduzir é complicado, pô. Nós estamos falando de toda a base dela. Casqueamento, a parte de sanidade, a alimentação. Não pode ter um arame solto na beira da cena. A parte da alimentação. A condução é tudo. Depois você vai chegar lá na doma. Toda essa condução já tem também uma interligação muito importante com o que vai ser lá na frente. Aí tem a doma. Você escolher a pessoa certa, fazer o trabalho correto, no tempo correto, respeitando o tempo de cada indivíduo desse. Não são iguais. Não dá pra você dizer vou mandar pro domador e eu quero que ele em três meses me mande um cavalo domado aqui. Mas que cavalo quer que vai estar na mão dele? Qual é o temperamento dele? E como que ele se comportou com esse cara que tá domando ele? E depois o treinamento, né? Treinamento é outra coisa. Você tem que olhar a característica do treinador. Você não tem um treinador, um craque. Fala de um craque aí, vai. Daniel, que nós mencionamos agora. Ele não vai conseguir ser craque e fazer craque com todas as personalidades de cavalo. Ele vai fazer o craque com aquele cavalo que tem uma personalidade que encaixa com a dele. Aí um soma com o outro. Aí aquele cavalo vai tirar o melhor dele e ele vai tirar o melhor do cavalo. Você acha que tem essa personalidade dos dois? Tenho certeza. Tenho certeza. Eu, por exemplo, pra mandar a cavalo eu fico tentando fazer essa leitura aqui. Puta, as características desse cavalo por causa daquele profissional. Acho que é até importante você falar isso porque por vezes alguém pode falar mal de um treinador XYZ mas não é. Foi a personalidade do cavalo que você mandou pro cara que não deu certo. Olha o que ele fez. Olha ali pra trás. Mandei o cavalo pro Caco, não virou nada. Mandei pro Rafael, foi bom. Virou tudo isso. Às vezes mandou o cavalo que não era o que se identificava comigo. E mandou um que encaixou com você e aí deu aquele estouro. Então é um... Não tô dizendo que isso seja uma verdade absoluta. Claro. Eu tô dizendo que tudo isso faz parte de um projeto de sucesso. Se você consegue e não tô dizendo que o cara com muito esforço vai se adaptar a um cavalo que não é o cavalo da preferência dele. Mas vai ser muito esforço. E a gente como criador pode ser um facilitador desses encontros. Agora, o criador tem que ter também um dom de conhecimento, mas não só o conhecimento em si. Acho que existe um dom pra genética. Será que não existe o cara conhecimento, aquela mãe X? Eu vejo isso. Hoje eu trabalho muito com leilão de gado de rodeio, genética de rodeio. Eu vejo certos cruzamentos que os caras ousam fazer que eu falo meu Deus do céu, da onde que tirou essa ideia e dá certo. Isso aí você não acha que tem um pouquinho de dom também pelo conhecimento da genética? Você tem esses cruzamentos mágicos, né? Você tem esses cruzamentos mágicos que são genéticas que historicamente estão dando muito resultado. E você tem profissionais estudiosos pra isso que eles te direcionam pra esses cruzamentos. Eu acredito parcialmente nisso. porque eu acho que a genética sozinha também não resolve. Você tem que também buscar a morfologia adequada pra aquele tipo de modalidade que você tá buscando. E aí você vai trabalhar essa morfologia no acasalamento. Um cavalo que é um pouquinho mais pesado de frente, que você tem que pôr uma égua um pouco mais leve pra você facilitar a vida dele. Uma égua que falta um pouquinho de osso ou um pouquinho de tração traseira, que você vai buscar um cavalo que tenha mais esse predicado pra colocar nessa égua. O temperamento... Mas não necessariamente um cavalo de traseira mais forte, como você tá colocando posterior mais forte, vai imprimir naquela égua X. Esse conhecimento... mas você aumenta a probabilidade. É isso que eu tô dizendo. Então você tem a questão da genética, tem a questão da morfologia e tem a questão do gênio. Temperamento também, que pra mim, aqui eu não sei dizer pra você o que é mais importante que o quê. Os três têm que ser uma conjunção de fatores pra você fazer campeões. Aí, tudo isso, daí você tem que achar o ser humano que vai conduzir depois de tudo isso feito. Então, por isso que é um pacotão. É um pacotão que não é fácil. O projeto é desafiador. Por isso que tem hora que o bicho ganha lá, a gente sai dando uns corcoffos, sai dando uns pulleys, vibrando, porque passa um filme, né? É, passa um filme, pô. O criador é isso, ele vibra porque ele pelejou com aquilo, ele trabalhou naquilo e tem... E aquela hora é a hora de você... E aí você vai falar de garanhão, né? Porque éguas básicas, você colocou aí, você falou, começou com dez coberturas do pop lá atrás. Qual foi a primeira geração? Que ano foi? Foi 2012. Nasceu a geração A. A geração A foi 2012. A letra B, que são esses cavalos que nós estamos falando, Best Boy, Best Girl, 2013. 2013. Você vai fazer dez anos, cavalos novos, né? São cavalos novos, vão fazer dez anos agora. Tudo bem, quando vem o primeiro garanhão para você? Foi 2013, não foi? Foi. 2013. Smart. Smart Great Pistol. Smart Great Pistol. Cavalo valente. Porque ele era o cavalo que se eu estivesse caçando veado, era o cavalo que eu queria montar. Você comprou do João do Prado, estava junto todo dia. João do Prado. E o João do Prado. Você lembra que você pula? Caco comprou o cavalo, eu estava junto, falei, eu vou ser o primeiro a montar, eu papo no longo dele. Mas o Smart é um cavalo que, o João tem uma adoração por ele, pela produção dele. Mas para escolher garanhões, depois veio os outros garanhões, não vou falar deles, mas escolher garanhão é um negócio difícil, hein, Caco? Difícil pra caramba. E tem muito a ver com isso, com o que, assim, eu tento olhar nos garanhões, cavalos que eu adoraria montar nas situações mais adversas, que eu já experimentei, seja lá nas caçadas, seja no anduro e tal, e que eu teria muita confiança nele. Esses três, eu faria qualquer uma das atividades que eu fiz no passado neles. Você fala dos três garanhões que você tem hoje? Os três, é. É o Smart, o mais valente, a hora que, né? O Smart é um cavalo que veio pro Brasil pra apartação? Isso. Não é isso? Ele apartou aqui. Isso. Carbonari, né? O Carbonari, o Carbonari. Pulou pro laço, fez título na mão do João Duprá, e foi pro laço de Bezerro. Correu uma vez só, o Daniel marcou com o Daniel 221, ah não, correu duas vezes, depois em Goiás, depois em Goiás também correu, e o Serginho ganhou nele na Amador. E aí, porque ele já tinha uma lesãozinha atrás na perna aqui, ele tem uma dor, e aí paramos. Ele correu comigo duas provas. O Daniel marcou na abertona 221, ficou em terceiro lugar, e depois lá em Goiás, que ele arrastou com o Daniel e ganhou com o Serginho. É muito valente, ele puxou meio demais lá, e o Daniel deu errado. Mas é um cavalaço. Mas era um cavalo que ninguém esperava que ele fosse pro laço individual, e já tem filho dele. Tem o Crazy, porque acabou de ganhar, peguei agora, os filhos dele são mais geniosão. É uma tropa como ele, o João vai lembrar, ele monta o Smart Honk embaixo da trás. Querendo trabalhar. E ele passa bastante disso pros filhos. Então, é uma tropa difícil de você já chegar, por exemplo, no ponto do futuro com ele. Tem que acertar muito na mãe. De você chegar num ponto do futuro com os filhos dele se sobressaindo. Mas mais na frente, a hora que esses cavalos confiam, viram alguma coisa. Então, o que eu tenho feito? É mais cavalo maduro. É um pouco mais tardio. Tardio. É um pouco mais tardio. Ali você vai tirar o melhor deles. que no começo tem hora que se você passar da dose, eles acendem demais. Então, eu não cavalo mais pra frente. O que eu tenho feito? Eu pego alguns animais desses que eu gosto muito, tô levando pro campo, mando lá pro Ângelo, que é meu primo que cuida o gado lá na fazenda. Nem falamos da pecuária da sapucaia ainda. É, mando pra ele, ele toca lá um tempo, depois eu volto pra pista. Exemplo disso foi o cowboy, o Juninho, chegou agora há quatro meses lá em casa, o Juninho treinador. E eu tinha acabado de trazer do Ângelo um cavalo pra gente dar uma experimentada lá. Ele se apaixonou no cavalo, ele chama e fala que é o camisa 10 dele. Pra lida da fazenda. Vai pra lida, vai lá. Laça bezerro no campo pra curar o umbigo. Morando lá no campo, laça vaca, laça touro, laça boi, laça bezerro, laça o que precisar. Faz o serviço que tem que fazer na fazenda. Ele faz o serviço normal. Normal. E amadurece lá. E esses cavalos são cavalos que depois vão correr podo futuro, vai correr... Não, aí não dá tempo, passa. Ah, esse aí não dá tempo. Você tira do podo futuro. São cavalos que vão chegar maduros depois. Deixa lá dois anos, três anos. Porque o Lô falou comigo que ele faz isso também. O Aras Fazenda Mosquito. Ele coloca bastante na lida. Ah, mas só um pouquinho ainda traz pro podo futuro. Não, não. Eu não tô falando isso, não. Eu tô falando de deixar lá dois anos. Que nem esse cavalo que eu trouxe que agora chegou e ficou em segundo. Segundo e terceiro na coisa, né? O cowboy fez um segundo e um terceiro na Pro Light correndo com cinquenta e poucos cavalos lá sem nunca ter ido em pista. Saiu de lá. Só que sai... O comportamento dele já é como um cavalão que estivesse acostumado com prova, estivesse acostumado com tudo. Você faz o cavalo ser cavalo, né? Vai ser cavalo. Vai viver lá, vai fazer o que ele... E ali você vê o que esses filhos do Smart são realmente. Nessas lidas ali. A coragem, a força. E aí a hora que vem a pista vira uma brincadeira. Aí ele sai correndo naquele bezerrinho e laçar, dar aquela paradinha e puxar, virou uma... O que às vezes você deixa no ponto... Porque lá no camper ele tá vivendo situação diversa. Buraco, cupim. É isso aí. Não tô dizendo que tem cupina fazendo sapucaio. Mas tem. Valenta. Valenta eu sei que tem bastante. Mas aí ele vem, ele já vem mais maduro. Vem mais... Vem, aí vem cavalo. Vem adulto, né? O que a gente tava falando aqui. Já a idade chegou, ele já experimentou de tudo, já... Aquilo não passa a ser um ambiente desafiador pra ele. Aquilo ali, a pista é um ambiente que aquele susto da explosão não é nada. Daí tá tranquilo. O que é um susto pra um ponto. Pra ele chegou ali, não. Quantas vezes ele já explodiu na vargem? Então ali é confortável pra ele. Ele sabe que é daqui ali na vargem, parte e não sabe a hora que aquilo termina. A hora que ele vem pra pista, virou hobby. Virou uma coisa, uma tarefa, o desafio pra ele é muito pequeno. Isso é muito legal pra esses tardios. Já os outros, não. Já são, por exemplo, pra eu pedir ao Kenny agora no Congresso pra levar uma filha do Atia. Vou só relembrar os garanhões, falei já aqui do Smart, aí depois se adquiriu o Blue. E o Atia. Foi junto, né? Junto. O Blue já era um cavalo pontuado lá nos Estados Unidos. Tava acabando de sair na NRBC numa prova importante lá, quatro anos, ficou em terceiro lugar naquela prova, no meio de trezentos e tantos cavalos. Certo, aí já tinha uma base de boi na veia materna e filho do Shines Park. E ele tava em Rédeas. Tava em Rédeas. O Gabriel de Ano. Aí você traz ele pro Brasil junto. E o Atia, que é um... Outro, comprei ele potrinho lá de um ano e meio. Um ano e meio. Na mesma época. Na mesma época. O Blue já vem num projeto onde você, junto com o Jonas, com o Fernandes, já fez um condomínio ali que já vinha... Todo mundo sabe que o Shines Park dá lindo como ele é, né? O cavalo de uma força de uma... Cavalo muito forte. Mas o Atia, quando você trouxe, ninguém foi com um cavalo 100% fechado em Rédeas pra um criador de cavalo de laço. É, eu... Ali eu fui... Você foi muito criticado? Muito. Sou até hoje. É. Sou até hoje. Tem gente que fala, pô, que loucura é isso de virar esse cavalo, tem que ir pra Rédeas e tudo mais. Então, aí é a paixão pelo laço. Realmente, a lógica era pôr na Rédeas. Olha a família desse cavalo. Ele tem um irmão próprio lá que ganhou aquela prova de um milhão de dólares. Tem duas irmãs ganhadoras de Pôr do Futuro. É uma família milionária e super comprovada na Rédeas. E não tem nada de histórico no laço. Nada. Nenhum. Tô criando esse histórico. Pôr, aí, o primeiro filho dele que entrou na pista. Um filho do Atch é na Step on Starlight. A mesma mãe que ganhou agora com o cavalo filho do Lu ali na... na aberta... na aberta agora de laço técnico. Né? Mesma égua. Essa égua é nossa. Galax Gun. mandei pro Johnny Carlos ele levou no cavalo iniciante lá empatou em primeiro lugar lá super precoce um comportamento bom domado pelo Jair ficou lá com uns três meses com o Johnny que você sabe que isso não é prazo pra rei de dinheiro preparar cavalo mas ele levou foi uma beleza o cavalo. Esse ano eu tinha... mandei um cavalo que tava... Essa é uma tropa que não vai pro campo. Essa aí é uma tropa mais precoce. Essa é bem precoce. Não precisa ir. É o que eu tô... É o que eu ia te falar agora. Aí eu queria ver o desafio agora. Tinha um filho do Wacha numa égua Chinese Park foi no Kenny o Kenny me mandando uns vídeos eu vendo o treinamento dele chegou na boca do congresso eu liguei pro Kenny e eu sei que os treinadores não gostam de antecipar um pouco do futuro que é lá em outubro pra aqui pra abril levar. Ninguém leva. Ninguém leva. Não quer porque tem preocupação até de destemperar esses cavalos lá pro outubro ter que pular fases de preparação liguei pro Kenny falei Kenny ela tá indo desse jeito aí Kenny tá indo Caco e tal aí espero mais uns diazinhos vem de novo outro vídeo a potra numa crescente num comportamento tal falei ô Kenny eu vou te fazer um pedido cara leva essa potra pra mim no cavalo iniciante agora no congresso pelo amor de Deus Caco eu não faço isso com cavalo nenhum isso aqui atrapalha o treinamento tal rapaz é um desafio que eu tô pedindo eu queria ver o comportamento desses filhos do Atch que eu acho que são animais super precoces o Atch é de um temperamento extraordinário completamente diferente esses Gunner são assim e o Atch é um é uma delicadeza de cavalo completamente diferente do que eu tava acostumado a ver aí o Kenny pô Caco aí eu ainda falei pra ele reúne aí o seu pai Renatão fala desse pedido que eu tô te fazendo é coisa de criador é bobagem de criador aqui de querer desafiar a criação e ver pensa aí com carinho eu tô falando de 6, 7 meses antecipado né 6, 7 meses antecipado e tava 3 com ele o soldadome tava 3 com ele é muito precoce Kenny bate um papo aí faz uma reunião aí depois você me retorna aí ele me retornou no outro dia ele falou Caco eu fiz a reunião aqui e nós vamos nós vamos levar aceitou o desafio aceitou o desafio o cavalo saiu da doma ficou 3 meses na mão dele chegou lá 15 de janeiro ou de 15 a 20 de janeiro não sei bem que dia aqueles vídeos lá só a gente olhar a data aí é você fez a chegada dele lá é foi foi aí rapaz do céu eu fiz esse pedido pro Kenny pô o comportamento o comportamento dessa puta laçando um biseiro difícil pra caramba que subiu lá numa velocidade medonha né e laçou foi lá fez uma nota maravilhosa um comportamento maravilhoso né o cavalo iniciante então são desafios qual foi o feedback dele do Kenny é que eu sou louco com certeza mas adorou o comportamento dela também levou já estão lá já estão lá pôs na pista no outro dia mexeu muito com ela pra ela ver que só não vai entrar lá pra laçar eles são uns craques são uns craques são grandes parceiros muito profissionais sabem o que estão fazendo e aí mas eu fiquei extremamente feliz porque validou mais uma coisa mais um ponto que a gente está experimentando com esses cavalos então estou lhe dizendo o do Smart não daria pra fazer eu sei que não daria nem ia ver às vezes o bezerro ali esse aqui já deu certo né e pra mim é assim é um lá no extremo o Smart aqui no extremo da precocidade e tem o Blue com o jeitão dele no meio aqui então é uma coisa que agora essa criação está muito novo ainda está muito cedo pra eu falar estou observando muito os filhos desse cavalo o Blue como você disse eu fiz uma parceria eu vendi um terço dele pro Jonatas um terço pro Fernandes ficam em três no cavalo já está indo pra três anos isso foi um negócio super acertado o cavalo vendeu um mundo de cobertura porque abriu pra vaquejada abriu pra todas as modalidades tem uma premiação milionária em cima dele ele fez um projeto o Jonatas tem muita experiência com isso o Jonatas tem um histórico com o Granhão já ele sabe também como fazer essas promoções de um cavalo pra que seja importante lá na ponta e que seja importante pro Granhão também então aproveitamos muito essa experiência dele e fizemos esse projeto com o Blue eu acho que vai ser um cavalo que vai também dar uma contribuição gigante pro laço dá uma tropa muito mansa muito mansa ele pode cruzar com umas ergas mais agitadas e tudo mais então temos três temos três cavalos ali e o meu sonho que era de as filhas de um servir pro outro e eu poder levar pelo menos uns dez anos da criação aí eu acho que eu acertei eu acho que eu acertei e agora essa produção que vem chegando vem validando esse meu pensamento se eu não atrapalhar os treinadores com essas loucuras se eu não ficar atrapalhando muito eles à medida que vai ficando velho vai ficando mais mais encrenqueiro vem tudo de encontro né Caco você falou sobre personalidade você tá falando aqui que você acabou de fechar a história do que? personalidade de cavalo onde você vai saber pra qual treinador mandar pra qual situação fazer é isso aí é isso e agora eu tô com o desafio assim aí você vai criador não para né? não aí agora o que eu tô tentando né Rafa? eu tô tentando já pensar cinco anos pra frente aí o que eu vou ter de sangue pra colocar nas filhas desses cavalos depois que eu já cruzar entre eles então eu tô nesse trabalho escolhi algumas éguas lá fora tenho feito alguns cruzamentos lá eu vou entrar agora numa de produzir os nossos granhões eu vou pensar o sangue que vai cobrir as filhas do arte que vai cobrir as filhas do Blue que vai cobrir as filhas do Smart e aquelas que cruzei entre eles também porque eu acredito muito no cruzamento entre eles já tô fazendo bastante isso lá em casa eu preciso de um garanhão agora que vai cobrir essa produção já dessas linhagens então eu tenho que e você já tá segurando essas fêmeas já estão nascidas já estão nascidas as fêmeas que vão vão vir nessa associação vão ser as matrizes eu tenho feito com algumas ergas eu coloco lá na pista quero ver bastante o comportamento dela como que ela como que ela se comporta ali já vou pensando no cavalo que eu vou usar nelas essas mais essas mais receptivas né essas que chegam mais cedo essas mais tardias e tal e eu vou achando os cavalos pra gente continuar na criação porque agora tá chegando o momento que eu vou ter sapucaia cruzando com sapucaia né que é e a sapucaia hoje fornece animais pra inúmeras modalidades né porque a gente fala do quarto de mira que são 22 é isso? sim 22 modalidades sim dentro dessas modalidades você tá fornecendo pra quantos? tem ideia já? não dá nem pra fazer exato não, não eu acho assim tudo que tem ligação com o boi nós temos ali a produção é uma tropa de calcência então é uma tropa que aí é questão de você adaptar aí a morfologia é muito importante nisso né Rafa? você tem características de cavalo de bezerro que não são exatamente por exemplo pra cabeça de um boi né mas você tem aqui na produção às vezes um bicho que nasce que você já vê puta não é o adequado pro laço de bezerro então você já vai direcionando hanshort timpene laço comprido vaquejada tudo isso a gente tem hanshort que você falou tá voando essa modalidade voando voando sensacional falei muito dela hoje sabe que lá em casa eu a minha pista de laço tava parada lá desmontei fiz uma de hanshort lá moleque que tá brincando olha que legal rapaz que beleza eu não sabia disso até a Fernanda tá montando coisa boa eu não sabia disso tá uma integração é muito bacana essas provas e ela juntou a família juntou totalmente ela juntou a família essa tá fantástica mas aí é isso Rafa Lira agora na fazenda desafio tá sendo esse já tamo olhando lá na frente eu acho que o projeto nosso de curto prazo esses cavalos consolidaram acho que acertamos acertamos as pistas vêm mostrando resultado tem filhos do Atch na rede agora também tem um cavalo fantástico que o Felipe Angelim comprou um potro lá filho do Maego do Fernandes também Maego também Chinese Park com o Atch e o feedback que eu tenho recebido lá do treinamento dele tem sido extraordinário então é isso tem rédeas tem uma série de modalidades que a criação nossa tá bem aberta pra isso a rédeas eu adoro muito técnico eu tava te falando eu acho que tanto com a maior característica pra essa modalidade e tem vendido coberturas dele também pra rédea ou Atch o Blue entra não com a força do Atch mas ele entra também na rédeas né e o Smart não o Smart não o Smart é boi mesmo é agora Caco com grandes investimentos como você tinha a possibilidade de fazer você conseguiu fazer um criatório maravilhoso mas hoje criação equinocultura você acha que é um investimento rentável hoje ele é tem que como tudo saber bem o que fazer né sabendo o que fazer é tem liquidez tem mercado firme hoje ele já dá um sinal também de uma de um padrão de preço eu não vou dizer uma commodity eu não acho que ele que ele ainda tenha alcançado esse status de uma commodity acho que não vai ser mas ele dá pra você prever bem comportamento de preço de gerações de linhagens então você consegue fazer uma um planejamento e sabendo o que você tem na mão como que você pode investir nesse animal pra ter pra ter retorno mas quando você fala de investimento em cavalo e compara com outros hobbies puta é sensacional é né é sensacional você vai comparar com quem gosta de lancha com quem gosta de helicóptero com quem gosta de qualquer outro esporte pensa aí qualquer outro quem gosta de automobilismo né ali você tem uma uma linha de depreciação nesses equipamentos violenta que toma valor mesmo né quando você for falar de caixa toma valor e não é isso que acontece no cavalo né a sua atividade aqui na cultura dentro da fazenda sapucai é autossuficiente já é já é já é já é eu em todos os meus negócios eu a pecuária de corte que você mexe forte lá também ela não vem dinheiro dela tampar o buraco da equina cultura não não pra mim nenhuma atividade minha se confunde com a outra são todas independentes mesmo dentro da fazenda agricultura pecuária o cavalo peixe tudo separado completamente não mistura a sua produção de feno ela é 100% sua pra te atender ou não você vende pra fora vendo também vendo também mas a equina cultura paga o custo a agricultura vende pro cavalo a preço de mercado aquilo tá quanto tá 2 reais o quilo do feno vai faturar 2 reais pro cavalo e a agricultura gerou caixa nela lá não deixo misturar não deixo misturar as atividades nossas são todas separadas e eu procuro fazer isso por isso que eu tô te falando que dá pra fazer porque são células de geração de riquezas separadas e eu chamo assim mesmo porque cada um tem que gerar sua riqueza e ser autossustentável aí ah eu não tô precisando na minha vida do recurso do cavalo tá bom gerou riqueza tá bom volta nele mesmo e vamos gerar mais um emprego então e vamos gerar mais uma atividade vamos mandar pra mais um treinador tá dando tem espaço dentro da fazenda hoje pra equina cultura você trabalha com o que umas 10, 15 pessoas ou mais? umas 10 pessoas umas 10 pessoas e tem fora que tá pra fora aí vem ferrador vem os treinadores e tudo mais treinadores e tudo mais pô cada 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 da celulazinha dessa aí movimenta muita gente é né movimenta muita gente e ali você tem que comprar você tem que comprar as proteções você tem que comprar o produto veterinário você tem que selaria é frete selaria é um é um é uma indústria é uma indústria é uma indústria e eu acho que é isso a gente tem que ter essa consciência e fazer o possível pra quanto mais isso aí girar melhor né melhor e é com essa cabeça também que eu saio de lá e é com essa cabeça que funciona a minha cabeça funciona assim e é com ela que funciona também na BQM quando eu vim pra ali mesma coisa é onde eu queria entrar esse espírito empreendedor daquele moleque de 17 anos que largou tudo pra tocar a mineração é de repente pinta pra você uma associação a segunda maior associação de raça de equina no Brasil cai no teu colo aí essa responsabilidade como é que foi isso aí é isso aí foi provocado acho que de novo Valdomiro viu é Valdomiro Milton meus amigos do laço quando a gente entrou na NLI eu nunca tinha participado de diretoria da BQM eu nunca participei de conselho da BQM nada disso eu era um sócio que via BQM também de longe né e que me aproximei nos dois anos que eu fui presidente da NLI porque foi na gestão do Milton que veio o ápice das proibições e eu me lembro que nesse ano que eu nem sei que ano que era o Milton então em março fez uma prova deu 70 inscrições e ele não fez mais nenhuma prova pela era a NLB que chamava Associação Nacional do Laço de Bezerra as proibições e aquele é a modalidade que pode ser que mais sofre hoje eu acho que depois da vaquejada ela depois da vaquejada a vaquejada foi quem teve o ataque maior isso e aí aquele ano eu recebo uma ligação do Valdomiro nós vamos encontrar aí no Nacional nós precisamos conversar tinha parado tudo em abril ele em julho falou vamos encontrar aí nós precisamos conversar porque senão vai acabar vai acabar e o Milton tava rapaz do céu sem companheiro ali pra brigar também e sofrendo baita de um cara que ama essa modalidade Milton Monteiro laçador de muitos anos apaixonado aquilo ali é a figura do apaixonado daqui da Casa Verde pro Laço de Bezerro daí fomos lá juntamos ajudamos a mexer ali um pouco de política pública sem isso não se vive nesse setor há quem ache que isso é bobagem lê do engano não dá pra crescer nenhum setor sem políticas boas públicas não acredito que cresça nenhum setor sem uma entidade forte que o represente então isso é uma crença minha que vem da indústria vem de todas as atividades que eu participei e acho que também tá ficando aí uma prova de que esses movimentos políticos sustentam você vê o que aconteceu agora durante a pandemia quando se criou lá todo o o o regramento a ser seguido de de permanência em provas validamos com secretaria de agricultura foi validando com o pessoal de medicina enfim foi cumprindo tudo que tinha que se cumprir dentro das regras dentro das negociando com as autoridades públicas das diversas instâncias trazendo conforto pra eles meterem a caneta quem conhece do setor é o setor não dá pra gente ficar esperando ver isso vir deles eles não sabem fazer pô tem quem fique apontando o dedo e culpando não o setor tem que cuidar do setor tem que fazer o dever de casa e mostra pra eles e convence de que nós estamos certo eles convencidos ele saca da caneta e assina né então é isso isso é discutir política pública agora você tem que estar em todos os foros você tem que estar nos lugares certos da forma certa na hora certa e isso é trabalho e rodeado de bases corretas isso é trabalho institucional e aí ali na BQ ali na NLI eu comecei a ter esse relacionamento com a BQM e aí a gente também quem tem esse esse ímpeto faz análise crítica mas eu nunca faço uma análise olhando o copo vazio eu olho a parte cheia porra o que que daria com essa nossa vivência pra contribuir o que que dá pra trazer pra somar não tem crítica vazia a crítica é pra crescer é pra desenvolver não é pra pra ficar subtraindo fazendo crítica pra apontar defeito de um ou de outro pelo contrário né então aí a gente foi juntando foi vendo isso já vinha se aproximando nas eleições da BQM lá tô indo pro quarto ano né já teve um mandato é feita reeleição então tô falando de quase quatro anos atrás e aí começou a ter um grupo que pensando igual e aí foi deu no que deu foi isso que me levou pra BQM eu ponho a culpa muito mais na NLI dos meus amigos do laço individual do que qualquer outro movimento depois sim veio se somar com o que a vaquejada tinha sofrido conheci o Beto me apresentou o Betão Duvel me apresentou Jonatas aí fui conhecendo as pessoas de outras modalidades que eu não tinha esse relacionamento e a gente foi somando nas ideias Érico Braga na corrida e os problemas são iguais cara os problemas são iguais como são iguais de outras raças e rapidamente a gente fundou o IBEC Instituto Brasileiro de Cuideú ali está todo mundo está o Crioulo está o Mangalarga está o Árabe os problemas são iguais hoje teve uma vitória extraordinária feito um trabalho pelo IBEC que foi de não sacrificar mais os cavalos de mormo sem a comprovação quer dizer quantos cavalos foram sacrificados quanta gente sofrendo a família inteira e sem você ter a certeza absoluta não quer dizer que não vai chegar nisso mas calma é após comprovação então é uma essa luta institucional é riquíssima é necessária a ideia da IBEC que é juntar juntar todas as raças pra defender o que basicamente a bandeira dessa indústria do cavalo quer dizer de novo né Rafa é a BQM o Mangalarga o Crioulo o Árabe são concessionárias do Ministério da Agricultura pra quê? pra cuidar dos registros genealógicos dessas raças é um terceiro uma concessão que cuida desses registros nós cuidamos de 660 mil registros genealógicos de cavalo quadrimilha já passou de 600? passou de 600 comunicações de cobertura comunicações de morte é o cartório é o cartório essa é a melhor definição eu também defino assim é o cartório que cuida dessa raça e tem todas elas então nós juntamos no IBEC todas elas que são 12 concessionárias juntamos as associações nacionais de modalidade ali estão todas as modalidades juntamos conselho nacional de medicina veterinária juntamos todo mundo leiloeiros juntamos todo mundo que tem interesse nessa indústria pra em alguns momentos discutir esse setor ali agora a gente tem foi feito o trabalho junto com o Exalc junto com o Ministério da Agricultura hoje a gente sabe o tamanho do PIB do negócio já tá mais do que divulgado aí é um PIB de 30 bi 3 milhões de pessoas empregadas nenhum de nós sabia que era maior que a indústria automobilística nenhum de nós falava disso a partir do momento que tem números oficiais e pode falar estamos falando 3 milhões 3 bi não, não 3 milhões de emprego 3 milhões de emprego 30 bi de PIB toda a cadeia eu digo eu tô vice-presidente ainda da Fiesp também nessa gestão agora do Josué continuo tô lá dentro da Fiesp há 12, 13 anos sempre tive atividade ativa no setor da construção lá dirigiu o departamento da construção por 8 anos na gestão do Paulo Skaff e tinha só na nossa área ali dos 110 sindicatos que compõem lá a Fiesp só comigo trabalhando direto ali no departamento da construção 45, 46 sindicatos super importante de São Paulo mais um monte 70, 80 associações nacionais tudo da construção civil tudo voltado pro setor da construção tem as áreas verticais e horizontais então quando eu caí na BQM que eu fui conhecendo por dentro essa entidade eu tomei um susto pela força pela pujança pela 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 abrangência que tem porque o que é muito diferente na BQM é que quando você fala desses setores da indústria eu tô falando de construção eu tô falando de gente que pensa construção é vertical né você pode pegar a área de projeto mas quando você fala de construção é construção o assunto é aquele ali no cavalo você vai do Iapoca ao Chuí tem de tudo tem gente de todos os setores o cara do cavalo ele é da construção ele é da indústria farmacêutica ele é da indústria do turismo ele é da indústria do automóvel ele é da indústria de eletrodoméstico ele é da indústria ele é de tudo ele é só do agro ele é de outros setores da economia então é de uma pluralidade espetacular que eu acho que é a grande riqueza desse mundo do cavalo né aí há quem diga pô é um networking hoje você tem já as instituições financeiras olhando pra esse setor à medida que você vai divulgando vai chegando tudo né vai chegando tudo então o mundo do cavalo ele realmente é extraordinário não tem um lugar no Brasil que eu não vá hoje que a BQM não me presenteou com um amigo é eu vou ter qualquer lugar do Brasil eu vou ter um companheiro pra jantar pra alguma coisa e uma indústria que roda sozinha sem nenhum incentivo do governo né você não tira um financiamento rural hoje a não ser que seja pra investimento dentro da própria fazenda mas baseado na equinocultura hoje o financiamento dos cavalos todo 100% baseado no peito do criador né mas olha mas você vai ver o que vai começar a aparecer daqui pra frente é é por conta da especificidade por conta da organização do setor os setores financeiros também vão se organizar aí você começa a ter uma organização geral isso é uma consolidação de um setor tem que falar tem que fazer isso aqui que nós estamos fazendo usar um um canal com a importância do teu aqui pra falar disso porque tudo vem se organizando junto a partir do momento que o setor também se organizou e aí de novo Rafa lê do engano quero insistir aqui de quem pense que isso é função de governos isso é trabalho do setor isso é trabalho nosso nós que conhecemos o setor nós que temos que avisar eles como é que é e vim formando e vim formando políticas públicas de interesse pro setor essa é uma grande oportunidade a BQM é um é um naviozão que nós assumimos essa responsabilidade mas o nosso mandato termina agora em outubro os que virão não podem abrir mão disso de jeito nenhum tem que continuar tendo uma atenção muito especial pra essa área pra essa área institucional não só a segurança jurídica quando você está organizado ela já vem uma segurança jurídica por consequência se você está desorganizado já não vai existir qualquer demanda judicial que aconteça o que que aquelas pessoas que estão lá que não são do setor precisam material pra leitura certo pra ele tirar as conclusões dele nós vamos ser julgados tá certo caiu na mão de alguém uma demanda judicial você vai ser julgado o que que ele precisa material pra ele de quem eu vou meter a caneta em quem aqui e pra que lado se não tiver nada aí por exemplo chegavam as ONGs lá com aquelas fotos negócio de maus tratos foto que nem do Brasil era nem do Brasil era o juiz pegava aquilo ali e tomava um susto ele não é do meio ele não sabe nem do que chegou é aquele material que ele tem nós não tínhamos outro como é que ele vai defender tomava tinta tomava tinta aí o capô dizia nada não tinha material perdemos você chega lá estudo científico não isso não acontece opa olha aqui tem análise tem aqui assinado por universidades importantes coisa do meio tá lá o material tá entregando tá muda como é que conversa com extremista Caco não aí tem tem coisa que não adianta você não vai mudar a cabeça de um cara que pensa diferente eu tô falando se judicializar as pancadas vão acontecer agora quem vai julgar vai ter o bom senso esses não são extremistas esses são os jogadores que tem que tem o papel dele lá que tem o papel dele lá né e que vai fazer então vai isento vai ver a lei vai olhar vai ter o bom senso vai olhar a parte é é a parte a parte a parte da coisa é a teoria e a parte tô querendo falar da parte técnica real desde que você tenha material pra integrar pra ele né científica técnica científica a palavra que me fugiu aqui dessa coisa pra ele poder tomar as conclusões dele então tudo isso é por isso que eu digo que sem uma entidade pujante forte o setor nunca vai ser forte porque isso é trabalho de uma entidade a entidade tem que fazer esse tipo de coisa e entregar Bequembe vem fazendo o papel dela e Bec vem fazendo o papel dele aí quando você junta isso várias outras entidades também vem fazendo são todas pujantes são todas importantes com gente com gente qualificada à frente então é uma soma de esforços que quem ganha vai ser esse mundão da equideocultura e todos nós que estamos envolvidos nele Rafa é ô Caco mas com tudo isso essa paixão cavalo essa paixão pelo empreendedorismo que você tem aí mas a gente vê que o cavalo realmente é na sua vida é algo que nunca descolou nunca descolou e eu já tenho claro pra mim nunca vai descolar né nunca vai descolar aquela experiência que eu te relatei aqui lá de 29 anos me mostrou que é pra não descolar é pra não descolar e tô super feliz com a criação o jeito que eu tô que eu tô levando ali hoje realizado acho que tô fazendo uma entrega sabe Rafa eu preciso disso também sabe eu preciso toda hora eu valido as ações que a gente tá fazendo eu reflito muito e e faço questão de tá ouvindo pessoas que eu gosto que eu considero né dos meus sentimentos de pô eu acho que tá legal isso aqui você concorda e tá indo e tal então eu tenho minhas referências que eu valido e tenho o meu pensamento que eu também faço as minhas reflexões né pra também ir validando passo a passo eu acho que esse é um caminho que tá super certo é a minha vinda na BQM também é parte disso eu eu levei esse projeto da BQM como uma coisa minha também social né quando eu quando eu fui vendo a possibilidade de eu ser o candidato a presidente e eu poder trazer esse espírito de empreendedor esse espírito de gestão que eu levo na minha vida né pra dentro de uma entidade e que eu vi que tinha espaço pra contribuição real né eu topei eu topei e pra você ter uma ideia Rafa uma das coisas que eu primeiro quis fazer pra eu também validar isso comigo mesmo eu disse eu vou ficar dois anos acabei ficando quatro mas era dois anos eu não quero reembolso de nada do que eu fizer aqui dentro eu vou fazer pelas pessoas que são desse grupo aqui e como se eu tivesse escolhido fazer pra uma creche pra uma coisa eu escolhi fazer ali tudo de ponto a ponto eu viajei o Brasil inteiro eu nunca peguei um reembolso de uma passagem aérea eu não eu quis fazer isso não tô falando isso querendo aqui me gabar de nada nem nada disso porque até porque quando eu falei isso a diretoria inteira se associou a isso então de uma verba que teria lá pra os diretores 100% dela voltou pra dentro das pistas também fez parte disso porque ninguém pegou ninguém pegou desse time nos dois mandatos nos dois mandatos eles se se juntaram a esse desejo que foi meu no início de ter um olhar também social é quando eu olho pra criação do cavalo Rafa eu não olho para os criadores só não né eu olho realmente pra esses 3 milhões aí e acho que os criadores precisam muito menos do nosso trabalho do que essa turma que tá lá precisa muito mais da gente e da defesa dos esportes e tudo mais quem tá lá limpando a baia quem tá lá tratando desses cavalos quem tá lá ajudando como um auxiliar um domador um treinador são as pessoas mais simples que precisam realmente de ações objetivas e certeiras das entidades né os criadores 90% deles não tem no cavalo atividade principal né não tem mas aquelas pessoas que tão lá ali é que vai o leite é que vai o arroz é que vai o feijão é que vai a carne pra casa deles eles sim precisam sempre sendo o cavalo então esse meu período aqui uma das validações que eu faço tem hora que você se aborrece tem hora que você ouve cada bobagem é muito grande né ela é muito grande tem hora que enche o saco você tem que se reabastecer das bobagens que você ouve às vezes até de um companheiro que maldosamente faz algumas coisas sabendo que não é verdade mas fica plantando maldades e isso a gente tem que se fortalecer se tivesse 20 e poucos anos você pegava o carro ia lá e fazia o que você tinha vontade de fazer né hoje não o propósito é outro né então você tem que se afastar se fortalecer engolir né aquilo ali e e o que eu e eu tenho me fortalecido nessas ações os projetos de ecoterapia fizemos agora a escola oeste que vai entrar um monte de gente pra esse mundo do cavalo então tem muita coisa social acontecendo que eu acho que vai ser um legado aí e que quem tá na BQM tem a possibilidade de fazer esse tipo de coisa né então isso é é uma é uma coisa pessoal que pra mim me fortalece muito que vai fazer sem sombra de dúvidas ao final desse período eu me senti muito bem né muito bem e tá nascendo algum apaixonado por cavalo hoje tem um menino hoje aí em algum lugar do Brasil de 10, 15 anos sonhando em viver do cavalo em ser apaixonado pelo cavalo quando eu ouço histórias aqui como eu já ouvi de grandes treinadores chifrinho é jango lica, leão enfim todo mundo aqui a gente ouve essa paixão pelo cavalo isso aí é perene isso aí não acaba não, não acaba e você vê isso se eles não fortalecer a atividade seja ela em qualquer raça né cara tem que fortalecer tem que fortalecer tem que cuidar e tem que ter esse olhar social né tem que ter esse olhar social eu vejo você pega aí o Daniel fez agora esses dias uma postagem aí com o Raulzinho filho do Raul lá que ganhou agora um menino apaixonado por laço ele olhava pro Daniel o olhinho dele merejava de coisa o Daniel presenteou ele lá com uma corda e agora ele virou campeão nacional ali no campeão do congresso agora então porra como o Raulzinho quantas crianças tem eu me eu me me emocionei muito também com o Luiz um menino aqui de Aracatuba que tá na ecoterapia que acabou o programa da ecoterapia ele teria que parar e aí eu tava lá rapaz a gente já lançando o programa do próximo do próximo da próxima turma ele já tinha vencido aquela aquela missão dele e ele veio me pedir o que que teria que fazer pra ele não parar pra ele como é que ele poderia fazer pra continuar mas você precisa de ver a forma é é a forma e a preocupação da mãe porque tava percebendo tanta melhora nele naquele naquele período ali e por sorte veio o outro programa que continuou e ele tá lá como um dos das revelações hoje um menino que tinha dificuldade pra andar hoje ele sai com o cavalo e galopa dentro da pista lá então fascinante são coisas que são coisas que fazem tudo valer a pena né aí você vê que os aborrecimentos essas 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 porvas que preparam as cascas de banana ficam desse tamanzinho perto de coisas como essa então é é um prazerzão tá fazendo parte desse mundão tá no meio dessa turma toda e de alguma forma contribuindo pro desenvolvimento dessa raça linda e do negócio mundão do agro esse perfil de gente que eu me identifico que eu que eu gosto e que eu tento também direcionar meus filhos pra que eles também tenham essa mesma esse mesmo desejo essa mesma vontade né é eu vejo o seguinte dentro da atividade pecuária né que nem falamos de corte piscicultura mineração agricultura mas o cavalo pra você é é a paixão é a paixão é a paixão é eu te disse ali eu sou apaixonado por eu sou apaixonado por produção e tudo mais mas aonde eu me abasteço é perto dessa cavalada mesmo é montado num cavalo ali é meu meu tanque de combustível mas eu quero te agradecer pelo tempo eu sei da sua correria e tudo mais a gente tava aí há mais de um ano que nós começamos com a ideia do Agro 360 e você sempre pra vir aqui agora deu certo obrigado uma alegria enorme estar com você aqui Rafa não preciso dizer do meu desejo de sucesso nas tuas empreitadas aqui no no Agro 360 e vamos vamos somar sempre vamos sempre achar o que a gente pode a sementinha que a gente pode tá colocando na terra pra contribuir de alguma forma nós vamos tá sempre por perto sempre fazendo isso é isso aí leva um boné do Agro 360 que era pra te entregar no começo o programa lá beleza aí ó vamos vamos posso tirar a etiqueta aqui pode tirar quer o canivete pra cortar não precisa já saiu aqui aí ó maravilha vamos lá vamos lá vamos de Agro 360 já vai fechar já não vai dando burduada em cima no carro aqui é isso aí mas esse cara honra a raça de bota e chapéu porque dentro da Fiesp ou de qualquer lugar o chapéu e a bota a fivela sempre tá com você eu gosto sempre rapaz eu gosto eu gosto é meu jeito e é legal levar esse levar esse estilo aonde a gente tá é a nossa é a nossa é a nossa verdade é a nossa origem e eu tenho muito orgulho dela é isso aí então quem quiser conhecer um pouquinho desse criatório maravilhoso dessa fazenda a Fazenda Sapucaia só seguindo as redes sociais arroba Fazenda Sapucaia Fazenda Sapucaia QM é isso aí Fazenda Sapucaia QM tamo lá Clóvis nos ajudando nessa empreitada aí também hoje as mídias sociais também são um veículo aproximou todo mundo espetacular né e a gente mais velho um pouco tem que aprender a mexer com esse trem você ainda tá cutucando assim ou já tá mais eu peço ajuda Caco obrigado mais uma vez foi o show obrigado dava pra ficar até de noite aqui eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho uma alegria enorme um abraço a todos que estão nos assistindo aí com carinho imenso muito obrigado é isso aí obrigado esse foi mais um Agro 360 hoje conversando com Caco Aurico esse produtor rural presidente da BQM minerador uma história fantástica obrigado mais uma vez e a todos vocês fiquem com Deus e até semana que vem valeu qualidade transparência confiança são os atributos que movem a nossa paixão Vitrine Del Rancho a plataforma de vendas online que chegou para fortalecer a sustentabilidade da indústria quartista do Brasil acesse o site vitrine del rancho ponto com ponto br escolha um dos agentes de venda credenciados e bons negócios